Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, animados para a nossa correção do dia? Então, vamos à nossa correção do livro de Ciências, e as páginas são 119 e 120. Vamos lá? Vamos começar na página 119, número 1. O que é habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Dois, quem sou eu? Ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Estamos falando do ecossistema. Número 3, numere corretamente. Um, fatores bióticos. Dois, fatores abióticos. Então, seres vivos e seres não vivos. A primeira é a rã, rãs, né? Rãs é ser vivo, então é um fator biótico. Rochas, rochas é um ser não vivo, então é um fator abiótico. Número 2, água também é um fator abiótico. Água, algas. Algas é um ser vivo, é uma planta, então é um fator biótico. Peixes, peixes. Peixes, fator biótico, é um ser vivo. Número 1. Areia, areia número 2, fator abiótico. Insetos, inseto é um ser vivo, então é um fator biótico. E luminosidade, número 2, que é um fator abiótico. 4. Qual é a diferença entre ecossistema e habitat? Ecossistema é o conjunto e o relacionamento entre seres vivos e não vivos. E as condições de sobrevivência de certo ambiente. Este pode ser grande, como o mar, por exemplo, ou pequeno, como uma casca de uma banana jogada no jardim. Já o habitat é o lugar do ecossistema onde determinada espécie animal ou vegetal vive. Exemplificando, a floresta é um ecossistema e uma de suas árvores pode ser o habitat de diversas aves, macacos, insetos e outros. Então, vocês podem colocar com as palavras de vocês, mas não podem perder esse conceito do ecossistema e do habitat. Não precisa citar os exemplos que estão aqui, ok? E agora a página 120, número 5. Os animais, os vegetais e os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Responda. Letra A. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Então, são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Letra B. Agora, explique cada um desses fatores. Então, fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. E os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos, não vivos. A água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, entre outros. Número 6. Complete a afirmativa corretamente. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que, em cada um deles, há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. 7. Qual a importância da existência de diferentes ecossistemas? Então, a importância é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Ok? Então, fizemos a correção das nossas páginas de ciências. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima correção. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima.